Bom, Márcia, obrigado por ter topado conversar no Aflantes da Leitura. Obrigado, Márcia. Eu acho que na esfera do diálogo talvez seja um momento onde a gente se sinta muitas vezes muito impotente diante do outro, diante do olhar do outro ou da recusa do diálogo. E é uma coisa que tem acontecido todo dia, né, Márcia? Tem acontecido no WhatsApp, tem acontecido no Facebook, tem acontecido nas capilaridades das relações sociais. E muitas vezes a gente fala e a gente tem ali muita discussão por trás, muita bagagem, não digo que, eu acho que a coisa está sempre em construção, mas às vezes é quase como se, assim, de que vale o que eu sei se eu não posso dialogar e transmitir esse tipo de coisa. Eu queria começar fazendo a pergunta, como conversar com o fascista? Oi, Thiago. Bom, antes de mais nada, super obrigada pelo convite para essa conversa. Agora, cada vez que eu vou conversar com alguém, eu penso, não tenho tido a infelicidade de conversar com fascistas. Então, eu estou aqui conversando com você, que é um amigo querido e fico feliz que essa conversa seja possível e penso que a gente que está sempre conversando dentro da mesma língua, dentro do, digamos assim, dentro do mesmo desejo de democracia, essa vontade de conhecer o outro, olhar o outro, essa curiosidade, né? A gente tem que se juntar para conseguir, assim, produzir um cenário, um lugar, digamos assim, maior, para a gente ocupar junto com outras pessoas que também têm um desejo numa direção democrática, porque essa figura que eu estou chamando aí de fascista, que eu usei num sentido bem coloquial, bem ligeiro mesmo, que é o sentido que as pessoas falam, justamente para que elas pudessem pensar no que isso significa, e pensei, tem crescido muito, digamos, as pessoas têm sido muito convocadas, têm sido muito seduzidas pela propaganda fascista. O autor que eu estudei no mestrado, no doutorado, que você conhece, que eu sei que você também acha muito interessante, que é o Adorno, ele falava assim, por que será que tem tantas pessoas, que as pessoas, umas são suscetíveis à propaganda fascista e outras não são suscetíveis? E eu me preocupo muito com essa suscetibilidade. Esses dias, num desses lançamentos do meu livro, chegou um garoto, um garoto jovem, de vinte e poucos anos, e me disse assim, Marcio, obrigada pelo livro, ele disse, obrigado pelo livro, porque eu senti que eu estava indo numa direção fascista. Olha só. Eu entendi o que estava acontecendo comigo, e eu me sinto desfascistizada. Eu achei tão bacana ele ter falado isso, e ter falado isso a partir de um livro, porque o livro já é um objeto, né, Tiago, contra o fascismo. Eu fico muito revoltada, assim, quando eu vejo pessoas fazendo livros fascistas, porque o livro é um instrumento, um objeto, melhor, é um meio de subjetivação que se contrapõe a toda essa dessubjetivação que a gente consegue produzir hoje em dia, por esses outros meios que são altamente tecnológicos, né. Aí você falou do, por exemplo, do WhatsApp. Põe o WhatsApp, o Messenger, o Facebook, as redes sociais, o Twitter. Eu já vinha há muito tempo pensando o que estava acontecendo com a nossa linguagem, no sentido da linguagem expressiva, dessa linguagem expressiva poética, e não poética só no sentido da poesia enquanto forma, mas poética no sentido da criação, da invenção, das potências da linguagem enquanto potências expressivas, que nos conectam ao outro, à outra pessoa, que permite que a gente converse, que a gente crie arte, sei lá, que a gente crie debate, que a gente, enfim, opere junto com o outro a partir de uma potencialidade mesmo que está dada na linguagem, né. Eu fiquei pensando, essas tecnologias, o que elas fazem com a gente? Elas nos tornam impotentes para a linguagem. Existe toda uma administração, uma espécie de controle e de disciplina rígida em cima da linguagem, e que, por incrível que pareça, em vez de favorecer, porque assim, a gente podia pensar, não, agora a gente só tem 140 caracteres, vamos produzir poesia em 140 caracteres, mas não, as pessoas entendem e elas praticam, a partir das restrições dadas nas tecnologias, elas praticam uma espécie de, não apenas restrição da linguagem, mas um rebaixamento da linguagem. E eu fiquei procurando, eu achava que tinha, essa era a desconfiança inicial, um nexo entre a, digamos, a miséria da política, a miséria política, de um modo geral, vivida em todos os âmbitos, desde o âmbito da política profissional, institucional, até o âmbito da nossa política entre nós, a política com o mais próximo, que nos leva a um sentimento democrático, uma realização ética e democrática, essa também estava abalada. E abalada porque a gente não conversa mais, então a gente troca uns grunhidos no WhatsApp, e é como se o diálogo, que já é uma coisa muito difícil, é como se ele se tornasse impossível. Eu, ora, faço filosofia há 300 anos e não existe filosofia sem diálogo. Diálogo não é uma troca de semelhanças, óbvio que não, entre semelhanças não há troca. Ah, claro, complementaridade, eu te digo uma coisa, você diz alguma coisa e a gente vai pensando melhor, pensando juntos. Mas existe um diálogo que é, aliás, o conceito próprio de diálogo é, o diálogo sempre se dá com a diferença. Então, é a conversa com o diferente. E eu comecei a perceber que a gente está meio que, assim, nessa de olhar o outro como um objeto, como uma coisa assustadora, sei lá, talvez a gente tenha voltado aquilo que o Freud chamava, que ele mesmo depois largou de mão, né, o complexo do outro. O outro dá muito medo. Talvez a gente tenha dado muito espaço para essa entrada da negação do outro. Então, assim, a gente nega o outro por não considerá-lo suportável, por não olhar para ele, por estar avesso a esse espelho, que é o outro, a esse rosto do outro. Mas, ao mesmo tempo, isso aí se elabora, a meu ver, no nível de linguagem. Então, eu não tenho mais disponibilidade para escutar, nem para falar. E isso vai perturbando as minhas ideias, porque, digamos, a filosofia como qualificação do pensamento depende justamente da diferença, mas depende da gente entrar num trânsito, numa experiência que é com o outro na linguagem. Tem que ter esse outro. A gente dá aula, a gente está sempre dando aula considerando quem é professor, quem é professor de filosofia, a gente está sempre considerando o que o outro pode entender, como ele pode entender, como eu posso comunicar, como eu posso me fazer compreender. E eu fico questionando também aquilo que eu digo em função do que o outro me disse, do que o outro demandou, do que o outro perguntou, do que o outro duvidou. Acho que essa dimensão se perdeu entre nós a partir de uma contrição da linguagem, de um controle da linguagem, de uma disciplina da linguagem, que é, ao mesmo tempo, repressão da linguagem. E aí o que estoura nisso é a gritaria, a maledicência, enfim, esse rebaixamento todo, as pessoas xingando em vez de conversar, as pessoas xingando. E você não acha que esse xingamento, esse vozerio, assim, talvez não esteja, não seja um sintoma de uma impotência também, de alguma forma, dessa incapacidade de conversar, ou você acha que não é por aí? Uma das coisas que levou a produzir esse livro, uma das questões, há muitos anos, né, isso já estava no meu doutorado, já tinha explorado esse tipo de questão, então há 20 anos que eu venho me ocupando desse assunto em específico, que é o avanço da burrice. E aí, é, fica engraçado que a gente fala em burrice e já pensa, estou xingando alguém, que eu não sou burro, o outro é burro. Não, pensei, vamos estudar a burrice no nível sério. Então, você pega a dialética do esclarecimento do adorno, o último texto é sobre a burrice. Eu já tinha escrito sobre isso lá na filosofia prática, eu vinha tentando entender, entender a aparição da burrice, da estupidez, como os filósofos falam disso ao longo da história, porque a burrice não é a ignorância, né? Eu sou ignorante, você é ignorante de várias coisas, e se a gente descobre alguma coisa, se alguém nos diz alguma coisa de diferente, é a curiosidade que está em jogo, que me faz olhar para outra coisa, que me faz ter até uma alegria. Quando sou ignorante, descubro algo, vejo um filme que eu não conhecia, leio um livro, uma pessoa me conta alguma coisa, me dá uma dica, e eu fico alegre, porque aquilo eu não sei, eu posso saber. Então, tem uma potência de saber na inteligência. A característica da inteligência é a curiosidade, a potência de saber, a abertura para o outro, a outra pessoa, a outra cultura, a outra perspectiva, a outra língua, a outra cidade, a outra estética, é o outro que interessa. E, de fato, a burrice é caracterizada por uma impotência. Então, o burro, ele é impotente para o saber, porque ele é impotente para o outro. A outra pessoa não interessa, porque a dimensão da outra pessoa não está dada na vida da pessoa burra. A pessoa burra no sentido de estar tapada, de não ter a competência, entre aspas, a potência mesmo, do desvelamento de si. Eu quero tirar os véus da frente dos meus olhos se eu sou inteligente, eu quero ver mais. E se eu sou burro, eu estou muito contente com o muro de concreto pesado que está posto sobre mim. Dependendo desse muro de concreto, pode ser uma lápide, né? Eu sou um burro que morri cognitivamente. Então, isso foi uma das questões. Pensar a burrice como uma categoria moral. O Adorno que falava a inteligência é uma categoria moral. Então, pensar a burrice como uma categoria moral, não só uma categoria cognitiva, mas as duas coisas estão muito próximas. E nesse livro, claro, ele é um livro de impressões filosóficas e tal, eu tenho vontade de aprofundar várias questões que eu levantei aí. Aliás, eu venho tentando aprofundar e criar uma perspectiva de pensamento que faça, como toda filosofia, que faça a gente pensar um pouco mais longe, né? Mas tem várias coisas que não ficaram elaboradas. Por exemplo, eu já escrevi muito num outro livro chamado Olho de Vidro sobre a inveja e a inveja que é, na verdade, a barra pesada da questão fascista, né? E o outro que não está aberto porque já, antes, previamente, já cancelou essa relação. No fundo da burrice tem uma baita de uma inveja. Pois é, e é a construção dessa inveja a partir de concorrência, a partir dessa exibição de vidas supostamente ideais, que são vidas de consumo, de perfeição, de ter tudo, né? Assim, é uma... Você estava falando dessa relação conflituosa com o não saber, né? Porque parece assim, quando você... Parece que as pessoas, às vezes, não suportam não saber, né? Assim, elas não suportam, então elas ignoram, né? Elas são ignorantes porque elas ignoram o que elas poderiam saber. E isso fica muito forte. E eu fico pensando... Você estava falando e eu fico pensando como isso parece ter muito a ver com o nosso sistema de apreensão de conhecimento pelas vias midiáticas. E, cara, assim, como dar conta dessa hipnose ou como subverter essa hipnose, né? Que eu acho que é uma grande questão, né? Os caras falam todos os corruptos são bandidos, né? Tem esse discurso. Todos os corruptos... Todos os políticos são corruptos, são bandidos. Por quê? Porque eles são comprados, né? Mas, quando você vai falar da TV, as pessoas não associam que, por exemplo, publicidade... Na verdade, a gente é o produto, a gente não é o cliente, né? E elas não associam que, muitas vezes, a tal suposta verdade dos fatos que elas passam um dia vendo aquilo, né? Muita gente passa o dia vendo televisão e eu fico pensando que tipo de subjetividade... Essa subjetividade você está descrevendo, mas como que pode se operar essa subjetividade e como essa subjetividade pode se abrir para a questão relativa do conhecimento, para a polifonia discursiva, para o estar com o outro... Porque quando você está na TV, você não está com o outro, né? que tem a ver com o seu outro livro também, com esse livro que você mencionou. O Olho de Vidro era isso, né? Eu estava tentando colocar... Na época que eu fiquei fazendo, por exemplo, Saia Justa, estava pensando o que estou fazendo aqui, né? Sou uma filósofa, estou aqui fazendo televisão, não assisto televisão. Queria pensar... Foi até bom, porque se eu tivesse assistido, eu não tinha escrito esse livro. O livro me fazia desconfiar justamente de que tipo de telespectador eu poderia ser, porque eu via... Eu criei lá uma figura que é a telespectadora selvagem. Eu vejo televisão na rua, mas em casa mesmo não tem. Mas a gente vê hoje em dia no computador, o televisivo substituiu o político, dá até para dizer isso, né? Agora, assim, eu acho que o que está em jogo para a gente começar a pensar nessas questões é também que tipo de saber ou o que é o saber para nós. Essa figura que eu nomeei aí como o burro, esse sujeito com uma impotência cognitiva complexa, esse sujeito ao mesmo tempo ele tem uma perspectiva paranoica na qual ele está assentado subjetivamente. E ele alimenta essa paranoia. você deve ter lido aquele capítulo que é quase uma brincadeira, né? Aliás, esse livro em muitos momentos a começar pelo título é um livro cheio de ironia, né? Mas tem aquele capítulo que chama A Arte de Escrever para Idiotas. Sim, que você escreveu com o... Rubens Casara e a gente escreveu juntos brincando, a gente estava um dia lá de férias em Cartagena, domingo de Páscoa e a gente começou a rir dessa coisa. Como tem gente que nos meios de comunicação de massa não só escrevendo para revistas e jornais mas também na televisão. É impressionante como essas pessoas que puxam o discurso fascista de ódio ao outro como essas pessoas têm espaço como elas têm seguidores público, audiência ganham muito dinheiro e são pessoas assim que fomentam de cima para baixo mesmo uma opinião pública numa direção de ódio mesmo, né? E essas pessoas têm muito espaço e a gente queria entender assim que negócio é esse também porque é um negócio um negócio assim é muito bem pago eu me lembro do meu blog eu tenho um blog na revista Cult e é um blog que eu falo o que eu quiser e já teve assim aqueles maledicentes dizendo que eu ganho dinheiro do PT da Petrobras não sei de quem gente eu ganho zero real para escrever no meu blog da Cult é puro amor e prazer e delícia e adoro ver então quer dizer as pessoas vão atacar por esse lado porque certamente quem escreve esse monte de merda e nesses blogs tacanhos que fascistoides e fazem um péssimo efeito sobre a opinião das pessoas são antifilosóficos no pior sentido do termo essas pessoas ganham realmente dinheiro é uma indústria é a indústria cultural da informação aí veja se a gente pensa em termos de paranoia não quero nem entrar na questão psicanalítica é muito mais a tua área não é a minha área e eu prefiro usar essa categoria filosoficamente o que é a paranoia é um pensamento pronto um pensamento que eu tento pensar mas as vezes eu não consigo porque a paranoia está do meu lado ela é um sistema de certezas então eu tenho que cada vez que eu faço uma reflexão eu tenho que perfurar esse muro da paranoia que todo mundo está colocado nesse muro a tradição já é esse muro o inconsciente é esse muro é um muro pesado e eu tenho que tentar perfurar isso pensar é difícil justamente por isso e as pessoas no senso comum elas se ressentem da dificuldade do pensamento porque há um esforço que é um esforço de perfuração mesmo de conseguir alcançar a pergunta a dúvida e tal então eu acho que existe na nossa cultura também uma administração disso tudo a informação barata vazia a informação pela informação ela virou uma espécie de capital as pessoas eu acho que tem muito fascista que é um fascista digamos assim muito superficial que faz a gritaria e por imitação há claro um âmbito da nossa linguagem que é por imitação então se você vai buscar lá no fundo no fundo no fundo essa pessoa não é bancada num ódio nem bancada num ressentimento talvez seja pior ainda porque ela pode ser muito bancada numa inveja mas eu quero dizer o que é com isso que no fundo as pessoas gritam e falam por falar e porque assim elas conseguem se ligar a uma tendência dominante organizada publicitariamente sem dúvida então a operação publicitária diz compre isso ame isso odeie aquilo então é imperativo e isso vem dos meios de comunicação vem na propaganda propriamente dita mas vem também no jornal se aprende a pensar assim então a gente vive uma cultura em que a informação é capital e a informação não precisa ser uma informação científica não não precisa ser uma informação elaborada é uma informação qualquer no nível de banalização e de rebaixamento da linguagem a informação virou fofoca isso também essa fofoca é capital a gente escolhe assim na luta por hegemonia a gente escolhe falar mal desse partido ou daquele dessa igreja ou daquela dessa pessoa ou daquela e fazemos o espetáculo na base da gritaria é circo mas as pessoas que estão ali na frente da televisão que chance elas têm se em nenhum momento na blindagem paranoica que a própria que os próprios meios de comunicação de massa produzem se em nenhum momento existe uma brechinha para pensar claro quando aparece no mundo do jornalismo alguém que sinaliza para um outro lado a gente tem que prestar atenção mas a paranoia por si só já é um poder é um sistema de pensamento pronto que traz aquele prazer para as pessoas que elas agora descobriram elas sabem é que a pessoa que acredita em Deus acho a pergunta mais horrorosa que eu recebo muita gente me pergunta você acredita em Deus eu detesto falar sobre isso porque eu sei que a pessoa que me pergunta isso sempre quer que eu responda que sim por quê? porque dizer eu acredito em Deus dá nela um puta de um prazer e imagina então saber que eu sei que o PT ou que o PSDB ou que sei lá ou saber que não sei quem é gay ou que enfim sabe essa maledicência também que tem a ver com a sexualidade dos outros isso tem muito a ver com a personalidade autoritária com o fascismo do dia a dia é uma característica a certeza sobre o partido do outro a certeza sobre o sexo do outro a certeza sobre o Deus no caso o Deus é sempre o meu esse é o poder máximo a gente está num sistema muito fechado e a própria estrutura eu acho da coisa é publicitária é uma manipulação do que aparece eu lendo o teu livro eu fiquei mais ou menos tentando você faz uma categorização do pensamento fascista do pensamento autoritário dessa coisa da interdição do outro da negação do outro da negação do discurso do outro da inversão dessas inversões sei lá orgulho hétero ah não eu também sou vítima e eu fiquei pensando naquela categoria eu não sei se eu conseguiria adequar por exemplo a figura do Eichmann da Hannah Arendt do Eichmann em Jerusalém que é o sujeito que está numa burocracia ele está matando mas o ato de matar é dividido em 40 partes e ele toma uma partezinha e de alguma forma ele não é responsável essa responsabilidade pelo ato fica diluída eu fiquei pensando nessas pessoas que não sei se é possível chamar exatamente de fascistas mas talvez seja uma camada da população talvez a mais perigosa porque é justamente essa que endossa no silêncio endossa a indiferença que talvez seja uma das coisas mais terríveis que tem que é talvez a indiferença também da população da Alemanha pré-segunda guerra sabe que assim os caras não matariam a maioria das pessoas não iam lá dar um tiro no judeu como hoje a maioria das pessoas não vão lá dar uma cacetada num casal de gays que estão andando pela rua mas ao mesmo tempo eles endossam isso a partir desse não pensamento mas ao mesmo tempo é difícil eu fico pensando será que todos tem essa questão da obstrução do outro e aí eu fico pensando esses fascistas que nós amamos esses fascistas que são nosso pai nossa mãe que não são que tem essa abertura para o outro que são carinhosos que se abrem que se conhecem eles se abrem mas que eu não sei eu fiquei um pouco conflituoso em conflito de chamar todo mundo de fascista de fascista entendeu eu acho que não dá sabe não dá para a gente chamar todo mundo de fascista de jeito nenhum tem duas coisas primeiro sobre o título do livro ainda então como conversar com um fascista é evidentemente uma ironia ao mesmo tempo tem a questão da resistência é conversar ou seja buscar um diálogo dialogar é mais que conversar mas tentar resistir nesse lugar eu coloquei ali como um experimento filosófico crucial sem o qual não tem mais filosofia e eu pensei isso aí Tiago porque eu tinha que como todo mundo eu vivo também essa experiência de encontrar pessoas inabordáveis pessoas que não tem a função oblativa o outro não existe para elas e que então fazem esse discurso estilo cusparada de besteiras que você fica assim estarrecido com o misto da ignorância com a prepotência com a burrice um negócio completamente doido bom e aí eu pensei nisso nessas pessoas que a gente ama eu teria interesse se eu tivesse dedicado esse livro a alguém teria endereço eu não quis fazer isso porque poderia ser muito ofensivo teria que dedicar a várias pessoas que eu conheço muito de perto o que seria muito triste mas o Adorno no texto da personalidade autoritária que está sempre muito na base assim do que eu pensei ele fala de uma escala fascista então tem as gradações e quando essa pesquisa da personalidade autoritária foi feita nos Estados Unidos eles investigavam na verdade o sistema dos preconceitos e quer dizer qual é a relação que a gente tem com os outros o preconceito então há uma escala objetiva do preconceito que está materializada na estrutura dos privilégios quer dizer as pessoas que mais sofrem preconceito são as que menos tem privilégios de cor de raça de classe social gênero sexualidade todos esses aspectos tem que ser pensados mas eles estavam preocupados com o sistema dos preconceitos nesse nível então da formação da subjetividade que é também uma questão aí no livro e a formação da subjetividade enquanto ela nega o outro nega o outro por características desse outro agora claro se a gente vai ao estudo doador não tem as características enfim dessa personalidade autoritária que projeta no outro enfim os seus medos os seus receios as suas angústias inclusive os seus desejos mas que se coloca também nesse campo do desejo na posição de um invejoso impotente então sei lá o homofóbico é pra se pensar se o homofóbico na verdade no seu discurso não deixar claro que ele inveja o desejo daquele que é por exemplo homossexual então ele precisa matar o outro espancar o outro ou pelo menos xingar o outro no caso do espancamento no caso da morte é um jeito de chegar perto é materializar esse desejo de uma maneira negativa mas na forma da linguagem também eu fico lá falando do outro e essa fala do outro me põe em contato com esse outro então esse ódio tem toda uma função uma função de desejo e no fundo desse desejo tem uma inveja como afeto impotente não conseguiu na verdade ser desejo ficou no lugar da inveja e eu acho que isso está digamos sendo experimentado por todos nós num nível muito inconsciente a gente não está sabendo mexer com isso e isso está em família então é doloroso ter que enfrentar com as pessoas que a gente mais ama conversas às vezes muito terríveis muito assustadoras a gente olha para a pessoa que é fascista e odeia tanta gente Monique calma você vê isso você fica pensando mas essa pessoa me ama sendo que como é que meu pai sei lá pode falar essas coisas de uma pessoa gay se eu também sou gay sei lá sabe assim como minha mãe pode ser racista se ela também é marcada por esse lugar sei lá a gente fica pensando nisso como é que as pessoas podem ter tantas atitudes de confirmação da sustentação das injustiças de classe se elas mesmas são feridas e a sociedade vai mal por conta dessas questões de classe social então eu não fiz um livro com nenhuma intenção de concluir nada eu só queria perguntar e por isso que o título do livro é um enunciado assim do operador como né porque nenhum de nós mais na situação que a gente está vivendo eu acho que ninguém está contente achando que que a gente não tem que fazer alguma coisa não basta nesse momento pensar a gente tem que produzir um tipo de pensamento que nos leve a outras ações isso eu já tinha feito um pouco disso aí naquele outro livro que chama filosofia prática aliás naquele livro eu tento fundamentar porque que o o pensamento já é uma ação e a conversa é uma ação falar é fazer então eu estava muito com esse com esse barato aí de tentar explorar esse esse tópico de um jeito oportuno para as nossas vidas hoje em dia é e essa ironia eu achei fantástica porque não tem como passar batido por essa pergunta em uma capa de um livro é uma coisa assim é a questão eu acho que realmente é a questão é uma coisa assim é imperativo para a gente hoje em dia pensar isso porque e ao mesmo tempo dá uma sensação de dar uma tranquilização porque são poucos os lugares onde você tem possibilidade de ter uma uma discussão uma tentativa de compreensão desse tipo de claro tem um adorno tem um tem estudos científicos mas discutir isso agora e a gente é necessário mesmo infelizmente eu vou fazer uma última pergunta infelizmente porque é a última mas enfim você arrisca tecer alguma previsão diante desse cenário árido e tão assustador que a gente está vivendo agora aparentemente sem perspectivas porque embora a resistência seja necessária a gente não sabe exatamente qual vai ser o alcance disso não importa acho que a gente tem que resistir acho que só nos resta isso mas o que você acha? bom então é difícil assim ser otimista diante da cena colocada em termos políticos e éticos quando eu falo do político eu falo desse todo social e do institucional e das tensões também entre grupos movimentos partidos mas quando eu falo do ético que eu acho que está absolutamente ligado ao político eu falo também dessa tensão entre as pessoas então nossas subjetividades em tensão a nossa dificuldade de sermos intersubjetivos o fato de que a gente vai se tornando chapado chapado e tapado e quando eu fiz o livro eu pensava muito nisso se eu não conseguir conversar com o fascista pelo menos eu vou tentar eu vou conseguir não me tornar uma fascista porque eu acho que esse é o convite também para a gente virar robô virar máquina e nesse momento Tiago a grande questão que eu acho que a gente não pode esquecer é justamente a função da resistência em momentos muito cruéis e muito duros a resistência se torna muito importante porque só ela consegue sustentar como se a gente estivesse guardando sementes orgânicas diante de um mundo em que não haverá mais sementes orgânicas é quase a resistência é quase que um segredo que a gente tem que guardar num bunker é como esconder o Fidel Castro para que ninguém o mate mas é como assim guardar no mundo assim que tudo vira ódio de repente a gente guardar dentro de um pote o amor num mundo em que a caixa de Pandora se abriu e tudo enlouqueceu a gente poder salvar a salvar Pandora salvar porque ela não tem não tem culpa disso do que fizeram com ela então acho que é importante resistir provavelmente os meios de comunicação que a meu ver colocam lenha nessa fogueira vão continuar colocando lenha nessa fogueira e a opinião pública é muito manipulável e nesse ponto o discurso e o questionamento que não é discurso a filosofia se torna muito importante como questionamento como nesse excesso de certeza a gente tem que plantar dúvidas e o que é o excesso de certeza é também o avanço do neofundamentalismo em todas as escalas então não é só o religioso esse neofundamentalismo é como todo fundamentalismo um capitalismo então a gente tem que plantar muita dúvida nesse momento e como vai se plantar muita dúvida nós seremos chamados de bruxos e bruxas e seremos demonizados porque nós estamos plantando dúvida no universo de certezas então resistir conversar dialogar plantar muita dúvida permanecer nesse lugar e juntar acho que a gente tem que ficar junto porque o narcisismo das pequenas diferenças também atrapalha um pouco a vida das pessoas que vão operar na resistência eu quero dizer com isso que eu estou muito pessimista eu em geral não sou pessimista no sentido prático vamos continuar fazendo coisas mas nós vamos vencer em muitas batalhas em muitas frentes em termos políticos porque acho que os movimentos têm se fortalecido e têm sido muito criativos eu sou muito otimista com o feminismo mas eu sou muito pessimista em termos de saber que as forças paranoicas invejosas elas são muito poderosas e elas vêm com tudo então haverá também muitas quedas entre as pessoas otimistas corajosas e que querem um mundo enfim dentro de expressões democráticas e cheias de amor então haverá muita morte muita tristeza em termos políticos muita queda mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir e não deixar morrer esse germe democrático apesar de todo o avanço do autoritarismo e do convite a que sejamos nos transformemos enfim em máquinas robôs e instrumentos desse sistema econômico político patriarcal aviltante que é baseado em cima de uma vida